A gente vai seguir agora falando sobre as eleições municipais 2024. Os candidatos estão autorizados a fazer vaquinhas virtuais para o apoio às candidaturas. Pois é, isso existe e ela é permitida a partir de hoje. Quem vai falar mais sobre isso é o Lucas Piccolo. Daqui a pouquinho volta o Lucas, né? Tivemos aí um probleminha, mas já já a gente volta aqui. O Lucas está aí, em qualquer lugar o Lucas está com a notícia, não é verdade, Lucas? Fala aí para a gente como é que funciona isso, até para orientar a população. Diga. É isso aí, Sandra. Essa vaquinha é permitida, sim, desde o ano de 2018, mas as regras devem ser seguidas à risca, juntamente com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, até porque a gente está falando de dinheiro, estamos falando também de uma campanha política para os pré-candidatos a vereador e também a prefeitura dos municípios. Então, tudo tem que ser feito com muita seriedade, até porque a gente está falando do futuro, pelo menos nos próximos quatro anos de cada cidade. Os primeiros passos, então, para essa vaquinha ser feita de maneira legal, são os pré-candidatos, então, contratarem uma empresa especializada nesse tipo de serviço de doação. Essas empresas já devem estar cadastradas e aprovadas pelo TSE e aí, então, elas são contratadas por esses pré-candidatos. Depois, os pré-candidatos devem também abrir uma conta CNPJ, uma conta jurídica, onde esses valores doados serão juntados exclusivamente nessa conta que vai ser aberta só para receber as doações da população. Depois disso, então, de tudo isso estar certo com o Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas começam a poder doar e os pré-candidatos começam, então, a anunciar essas vaquinhas. Quem que pode doar? Primeiro, é muito importante deixar claro que só a pessoa física pode doar e as doações têm o limite de 10% referente ao valor à renda bruta anual no ano anterior à eleição. Então, no caso desse ano de 2024, as pessoas que têm interesse em apoiar algum candidato só podem doar 10% referente à renda bruta, que é declarado para a Receita Federal no ano de 2023. Essas pessoas, então, entram em contato com essas empresas, fazem essas doações que vão direto para essa conta jurídica aberta pelos pré-candidatos e aí, claro, tem que ser emitido, inclusive, por essas pessoas um recibo com todos os detalhes. Nome completo, CPF, o endereço, inclusive até o ano. Claro que a gente está falando de 2024, mas o ano que essa pessoa quer ajudar, qual que é a eleição, o ano de eleição que essa pessoa quer ajudar e também, claro, deixar muito claro qual pré-candidato que ela está apoiando. Depois disso, essa empresa contratada pelo próprio candidato tem que deixar claro, explícito, né, essa declaração da doação no site do TSE. O site do TSE, lembrando, está passando aqui embaixo na tela também para quem tem interesse em ajudar. E aí, depois disso, então, fica ali como realmente um comprovante dessa doação. Então, é claro, uma maneira aí, além do voto, da população ajudar nessas eleições, além de votar no candidato de interesse aí no mês de outubro, né, que vai ser realizada as eleições, também consegue esse apoio financeiro aí para estar ajudando o candidato, Sandro. Muito obrigado, viu, Lucas, pelas suas informações.